É colocado no PowerPoint ou aqui? No PowerPoint. Ah, tá. Perfeito. Maravilha. Direitinho. Agora saiu. Saiu? Eu vou testar aqui? É porque aí eu não vejo ninguém nem nada. É, esse é o único jeito, foi aquele que o Andrei ensinou, mas eu também não consegui colocar em prática ainda. É, acho que começamos, então como é que tá aí, Pedro? Eu acho que agora já está ouvido, vou checar aqui. Tá ótimo. Bom, então só dando um aviso aos alunos, né, essas palestras, essa palestra como as outras servem para crédito, então, por favor, não esqueçam de mandar o formulário preenchido com resumo até o final do dia de hoje. e nós temos um grande prazer de dar continuidade ao nosso ciclo de palestras em comemoração aos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Tagas Filhos, sendo hoje a última palestra do grupo, do ciclo coordenado pelo Programa de Neurobiologia. Peço que, né, todas as pessoas desliguem seus vídeos e seus áudios quando entrarem, né, para se manterem na sala. Ao final, a gente abre para perguntas e as pessoas que estarem conectadas pelo Meet podem escolher fazer a pergunta em vídeo, né, diretamente, ou escrever as perguntas no chat que a gente passa aos apresentadores. Hoje vai ser uma mesa de discussão. E eu passo a palavra, então, para a professora Cecília Hayden, que vai moderar essa mesa. Obrigada novamente ao Programa de Neurobiologia e à professora Cecília por nos dar essa oportunidade de discutir, de celebrar o professor João Franca. Obrigada. Obrigada a todos. Então, foi com enorme honra, né, e um prazer enorme, né, essa ideia de fazer uma celebração ao professor João Franca, que eu acho, assim, um dos neurocientistas mais excepcionais que a gente já teve. E, assim, muito emblemático, o João extremamente emblemático do percurso que o programa de neurobiologia teve, né, até aqui, desde o mapeamento, por exemplo, a feitura do atlas anatômico do Gambá, com um viés evolutivo, né, sempre com um viés evolutivo presente, e como que a carreira de João Franca, ela é muito, ela espelha muito essa evolução também, esse desenvolvimento da neurobiologia dentro do programa de neurobiologia. Começando com um mestrado, com o grupo do Cristóvão Picanzo Diniz, na Universidade Federal do Pará, que foi aluno do Instituto de Biofísica e um dos primeiros alunos do departamento de neurobiologia, um dos primeiros departamentos, acredito que seja o primeiro departamento nessa, em neurociências, em neurobiologia, do Brasil, que foi criado nos anos 70. Então, ele, o grupo do Pará, que o professor Luiz Carlos Silveira, o professor Cristóvão Picanzo Diniz, foram também extremamente importantes para o papel do Instituto de Biofísica em nuclear grupos, né, Brasil afora, e principalmente um grupo tão forte, grupos tão fortes que se estabeleceram no Pará, com vários outros professores, hoje em dia, cientistas em ação no Pará e que foram formados no Instituto. Então, o professor João Franca, ele fez mestrado com o Cristóvão Picanzo Diniz pelo Instituto de Biofísica, mas ele passou vários anos no Pará e lá ele conheceu a Ana Cláudia, né, eu acredito que a Ana Cláudia, a mulher dele, tenha sido, quer dizer, eles se casaram e ele ficou mais paraense ainda, embora ele seja carioca, fosse carioca, e depois disso ele fez doutorado com a professora Eliane Volchan, né, todos os dois, todos os dois trabalhos, né, os trabalhos que ele fez com o Cristóvão, né, que tinha esse viés evolutivo, ele trabalhou com macacos já, com primatas nessa época, e depois com a Eliane, né, no mapeamento de neurônios de aforásio positivos, né, neurônios produtores de óxido nítrico, né, no sistema nervoso central, mas ele, o viés evolutivo foi sempre muito importante, e ele foi fazer o pós-doutorado dele com o John Cass na Vanderbilt, nos Estados Unidos, então essa influência da evolução do sistema nervoso ficou ainda mais presente, e em seguida ele foi trabalhar na Universidade de Califórnia Davis com a doutora Leah Krubitzer, que eu acho que aí realmente estabeleceu essa linha de pesquisa muito forte, uma colaboração muito forte entre eles, em que eles estudaram os circuitos neurais que estariam subjacentes ao uso de ferramentas e primatas em especial o nosso macaco prego. E, para isso, eu acho que não tem ninguém melhor do que o Andrei Maier para falar sobre isso, né, professor da UFSS, que é agora da Universidade Federal de Santa Catarina, um aluno do João Franca, mestrado, doutorado, né, e orienta também vários alunos do João atualmente, então acho que vai ser excelente a gente poder escutar os últimos trabalhos que o João Franca fez dentro do seu laboratório. É claro que, como o João se mudou para trabalhar com primatas, né, ele tinha uma preocupação muito grande de que o Instituto de Biofísica entendesse a importância, né, de se estudar cognição e evolução em primatas, e como que isso era impossível estudar em outras espécies, ele tinha muito essa preocupação, e eu, nessa época, quando eu era presidente da SBNEC, eu também compartilhava, continuo compartilhando dessa preocupação, né, de fazer entender às pessoas esse modelo, e, ao mesmo tempo, trazer junto os pesquisadores de todo mundo que trabalham com primatas, e, nesse esforço, né, de fazer isso, a gente organizou um congresso em evolução, cognição, evolução e comportamento de primatas, que foi um satélite da SBNEC em Ouro Preto, e que reuniu as maiores autoridades do assunto no mundo, e foi um momento que eu e o João organizamos conjuntamente esse evento, também foi uma homenagem ao Ricardo Gataes, nessa época, que ganhou a medalha a neurociências também, a gente fez um filme muito bonito nesse evento, acho que vale a pena as pessoas verem esse filme, né, várias das pessoas que eu vi que estão assistindo aqui, né, Marcelo Rosa, que está na Austrália, várias pessoas estão aqui assistindo essa homenagem hoje, então, eu acho que, além disso tudo, eu também compartilhei com o João um curso de graduação em psicologia em que a gente fez coisas incríveis e inventamos um método de tutoreamento de grupos dentro da psicologia, que eu acho que seria bem interessante se aplicar agora nessa época da pandemia, em que a gente realmente tem esse acesso remoto, de repente fazer grupos pequenos de interação foi excelente, mas o João é uma pessoa humana incrível, extremamente sensível, inteligentíssimo, é uma pessoa agradabilíssima de se trabalhar e sempre com o riso pronto, a gente ria também bastante, e então, dentro dessa linha de a gente desenvolver o trabalho em primatas, tentar desenvolver e aumentar essa massa crítica de trabalho em primatas no Brasil, envolvendo a Fiocruz também, a gente começou a trabalhar também com o professor Francisco Clascar da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, que eu havia conhecido no MIT quando eu estava fazendo doutorado lá, ele estava fazendo pós-doutorado nessa mesma época, e hoje em dia é uma pessoa que montou um grupo de pesquisa em Natal também, trabalhando em primatas, e que tem vindo nos últimos anos anualmente dar um curso junto com o João Franca, sobre conexões tálamo-corticais, ou sobre tálamo, enfim. Então, ele vai falar, a pessoa também que tem participado diretamente, foi um prazer poder aproximar esses dois grandes cientistas para trabalhar juntos, então, e como o Francisco tem tido uma importância muito grande nesse desenvolvimento do trabalho em primatas no Brasil, junto com o João, e com a minha participação também, eu acho que foi uma pessoa ideal escolhida aqui para essa homenagem. A gente também não pode deixar de falar, claro, sobre o grupo no Instituto de Biofísica com quem o João tem interagido esse tempo todo, Ricardo Gataz, Juliana Soares, Mário Fiorani, Bruce Lima, mais recentemente, que também participa na orientação dos alunos dele, enfim, um grupo maravilhoso de pesquisadores em neurociência de primatas. Então, eles estão aqui assistindo também, então, no final, quem quiser falar as suas palavras, aí, são super bem-vindos. Então, eu queria agradecer aos palestrantes e chamar primeiro, então, o professor Andrei Maes de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, para nos contar um pouco dessa história de pesquisa dele como aluno do João Franca. Obrigada. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui. E aí, vocês estão vendo a apresentação? Aham. Ok, tudo certo? Estão me ouvindo bem, né? Estou ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Bom dia, boa tarde, né? Como a Cecília já me apresentou, mas acho que não custa me apresentar de novo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andrei Maier e atualmente eu sou professor lá da Federal de Santa Catarina. Mas o mais importante, que eu acho que é dentro aqui desse contexto, é dizer que a minha formação toda, iniciação científica, mestrado e doutorado, foi aí no Instituto de Biofísica sobre orientação do João Franca, nosso querido João Franca, né? Faleceu recentemente. E eu preciso dizer que, pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui apresentar, né? Oficialmente na Biofísica. É uma honra enorme estar aqui nessa homenagem ao João. Aliás, até adianto, peço desculpa se eu emocionar aqui durante a apresentação, porque, de fato, assim, não tem uma descrição melhor para eu dar para o João, na minha perspectiva, de como um pai, assim, né? Quem acompanhou a minha trajetória com o João sabe que eu tinha uma relação muito próxima, profissional, pessoal. O João, em muitos aspectos, cuidava, né? De mim, da minha carreira. É muito parceiro. Então, assim, é realmente uma grande perda que eu sinto. e apesar de ser aqui um prazer estar aqui falando com vocês, não tem nada que eu gostaria mais, nada que eu gostaria mais de ter ele assistindo aqui, um aluno dele. Agora, eu sou professor lá da Federal, tenho meus alunos, o que eu mais queria, meus alunos, inclusive, conhecem ele muito bem, porque eu lembro dele o tempo todo, falo dele o tempo todo, passo tudo que eu aprendi com ele para os meus alunos, então, não tem nada que eu gostaria mais, de fato, de ter, assim, a participação dele, né? Na nossa vida, na minha vida, atualmente. Então, realmente, é uma grande perda, eu sinto essa perda, né? Mas, enfim, eu vou, eu fiquei me perguntando, né? O que que eu ia trazer aqui para vocês? Seria, eu senti que seria muito, ficaria muito longo eu trazer todos os trabalhos que a gente vem fazendo, então, o que eu decidi fazer foi contar uma historinha aqui para vocês, mais especificamente com foco no último trabalho que eu tive o privilégio de ter com o João, né? Inclusive, o meu último encontro com o João na casa dele foi extremamente prazeroso, eu lembro com muito, muito, muito carinho, foi justamente para discutir os dados desse trabalho, assim, e eu me lembro que ele, ele já estava lá na casa dele, né? Fazendo tratamento, ele ficava muito contente, assim, era um prazer enorme para ele falar de ciência, então, eu vou decidir trazer esses dados aqui para você, mas aqui eu já aproveito e peço licença, eu sei que tem muitos especialistas, digamos assim, na área que eu vou falar aqui, mas peço licença que eu vou usar uma linguagem mais didática, tá? Até porque, consideração aos alunos e outros pesquisadores de outras áreas, então, eu vou tentar usar uma linguagem de modo que a gente, todo mundo possa compreender, né, o raciocínio. Deixa eu só colocar o pointer aqui, né? E vou aproveitar para fazer essa apresentação dentro de um contexto, contando uma historinha, né, então, eu comecei a fazer, entrei lá para trabalhar no grupo do João, na época o Rubem, que eu acho que está assistindo aqui, estava no laboratório, Anael, a professora Anael, o professor Rubem, que são professores de juízo de fora, estavam no laboratório, eu entrei em 2009 para fazer a iniciação científica, e, claro, muito imaturo, né, e eu me lembro quando eu entrei no laboratório, eu já estava fascinado com os paradigmas que o laboratório estava usando, análise de circuitos, anatomia, lapisiologia, mas, agora, olhando para trás, eu vejo que eu, na realidade, não entendia bem o que o laboratório estava estudando, porque quando eu entrei lá, eu tinha entendido que a proposta era essa, então, né, que o professor Rubem até me lembra de conversar comigo sobre isso, ele me contando que o laboratório tinha o objetivo geral de estudar comportamentos manuais, né, e, assim, eu me lembro muito bem da dúvida que eu fiquei, uma dúvida que muitos de vocês talvez tenham, alguns de vocês não tenham contato com esse tema, era, eu me perguntei, o que seria estudar comportamento manual, né, por que que alguém queria estudar comportamento manual, manual, por que que era tão relevante estudar movimento de mão ou coisa dos gêneros, e só ao longo dos anos ali na minha formação no laboratório que eu fui compreendendo mais a fundo, e no final entendi que na realidade comportamentos manuais são comportamentos extremamente relevantes para primatas de um modo geral, incluindo nós, seres humanos, né, então se a gente parar para pensar, pessoal, convido todos, né, que não pensaram nisso a refletir agora, quase todos os comportamentos que a gente executa ao longo do dia, eles envolvem a gente usar as mãos e alguma ferramenta muitas vezes, né, então quando a gente vai abrir uma porta, pegar um dinheiro numa carteira, a gente faz isso sem olhar a carteira de uma forma muito hábil, né, abrir uma garrafa, cozinhando, quando a gente está escrevendo, então aqui para ilustrar só alguns comportamentos que a gente tem e separar, pensar quase tudo que a gente faz ao longo do dia, a gente está usando a mão, está usando alguma ferramenta associada, e não posso deixar de ilustrar esse exemplo, né, uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, as gerações atualmente começam a usar essa ferramenta aqui muito cedo, né, e basicamente, né, depois que eu entendi, né, ficou mais claro para mim a importância de estudar esses circuitos, e que podem, esses comportamentos, como eles estão muito presentes, né, na nossa vida, eles podem parecer muito simples, né, para a gente, né, como a gente faz isso o tempo todo, pega um copo, pega alguma coisa e manipula objetos, parece muito simples, mas na verdade, depende de todo um arcabouço neural, de circuitos neurais bastante sofisticados, né, então, basicamente, o laboratório que a gente vinha se perguntando, tentando explorar, né, eu, o João, o Rubio, a Anael, os alunos, o grupo do Ricardo Gattaz, a Lia, o Francisco, né, entender o que tem no cérebro deste primatinha, né, como é que estão organizados os circuitos neurais desse primato que permite ele executar esses comportamentos nessa complexidade que a gente demonstra, né, no uso de ferramentas, em usar as mãos de uma forma hábil, né, e para isso, nessa investigação, a gente sempre usou muito, né, este modelo animal, que é o macaco prego, que vocês devem conhecer, que é um primata do novo mundo, um primata das Américas, né, diferente dos primatas do velho mundo, lá, o macaco rezo, rezo tem origem lá no velho mundo, na Europa, na África, então, esse primata aqui, ele é interessante porque ele é um dos, ou o único, capaz de executar comportamentos manuais como esse que a gente está vendo aqui, usar ferramenta, confeccionar ferramenta, selecionar a melhor ferramenta para usar numa matéria específica, além disso, ele é capaz de executar muitos movimentos manuais hábeis, né, então, esse trabalho aqui, por exemplo, mostrou que ele é capaz de executar 16 tipos de movimentos de pinça, né, de oposição dos dedos, incluindo especialmente aqui o polegar com os outros dedos, então, é um modelo animal muito interessante para se estudar, né, também, esses comportamentos manuais que a gente queria compreender, né, o substrato neural. E, como eu disse, né, como são comportamentos que estão muitos presentes no nosso cotidiano, facilmente as pessoas, comumente as pessoas acham que são comportamentos fáceis de serem implementados do ponto de vista neurofisiológico, mas na realidade não são. Para a gente conseguir executar movimentos, a gente, se marcar, se conseguir executar esse comportamento, a gente depende de circuitos, como eu disse, bastante sofisticados. e aqui eu vou ilustrar e eu peço licença aqui para os neurofisiologistas, neuroanatomistas, que eu vou ilustrar um esquema bastante simplificado, então, aqui só para ilustrar, né, estamos vendo aqui uma vista lateral de uma hemisféria esquerda de um macaco, macaco prego, né, então, aqui é o sulco central, tá? E aqui eu estou ilustrando as grandes regiões do córtex, tá, não são só essas regiões, mas são regiões especialmente envolvidas em controlar movimentos do corpo, incluindo comportamentos manuais, né? E aqui, então, a gente tem o sulco central, para o lado de cá a gente tem áreas envolvidas no processamento sensorial, na integração multissensorial, né, de informações do corpo e visuais para gerar uma percepção, e aqui à frente a gente tem áreas motoras, eu não vou entrar em detalhes, anatomia, na organização anatômica e funcional agora, mas seriam áreas que estão mais relacionadas à execução do movimento, né, desses comportamentos, do componente motor desses comportamentos. especialmente aqui a área M1, onde a gente tem lá muitas células que se projetam para neurônios que estão lá na medula, certo? E peço licença também para o Francisco, porque aqui eu não estou incluindo uma estrutura fundamental para esses circuitos, que é o tálamo, né, que é uma estrutura que está lá dentro do encéfalo, e é fundamental, se comunica com várias, como o Francisco vai falar aí logo mais, se comunica com várias áreas corticais, é fundamental para todo o processamento que acontece aqui a nível cortical, para a gente ter esses comportamentos todos acontecendo, né, dos mais simples aos mais complexos. Mas nesse contexto aqui, isso quer dizer que se eu dou um estímulo elétrico aqui, né, na área motora, especialmente na área motora primária, eu vou acabar ativando lá neurônios motores na medula, que por sua vez vão ativar músculos do corpo e vão gerar um movimento. E de fato, esse é um paradigma que a gente pode usar para explorar esse circuito, a organização funcional desse circuito, fazendo estímulos, né, e avaliando as respostas que a gente observa, né. E o paradigma clássico usado, bem sendo usado nas últimas, vinha sendo usado muito, né, nas últimas décadas, é a gente dar um estímulo bem pequenininho aqui, fraquinho, porque a gente não quer que a corrente se espalhe muito, e curto, 50 milissegundos, bem curtinho. E esse tipo de estímulo leva, né, a movimentos de conjuntos musculares específicos. Desse modo, eu posso mapear aqui, de certa maneira, músculos, né, conjuntos musculares ao longo de, por toda a extensão aqui do córtex motor. Mais recentemente, né, quer dizer, não tão recentemente, lá pra volta de 2012, houve uma grande mudança no paradigma de como se explorar o córtex motor e começou-se a usar outro paradigma de dar um estímulo mais longo, mais próximo da duração de um movimento, de um comportamento, digamos assim. E usando esse novo paradigma, ao invés da gente observar contração de músculos isolados, pequenos contrações ali, sei lá, de um pequeno conjunto de músculos da mão, os pesquisadores lá, o Graziano, mais especificamente, observou que você observa nesse paradigma a execução de movimentos muito mais complexos, né, movimentos coordenados que muitas vezes lembravam um comportamento, um comportamento que a gente poderia identificar ali naquele momento, né. Eu vou ilustrar alguns vídeos, isso vai ficar mais claro mais pra frente, então o que a gente decidiu fazer foi explorar o córtex motor do macaco prego, o modelo que a gente estava usando, dessa maneira, no sentido de procurar ver se todo aquele repertório comportamental que ele mostra, né, do ponto de vista manual, né, repertório comportamental manual de usamento, se de alguma maneira isso não estaria sendo representado aqui no córtex motor do macaco prego, né, então, já que ele tem todo esse repertório especial, digamos assim, né, ele usa ferramentas e faz movimentos de pinça e tem um movimento álbum, será que o córtex motor dele reflete esses comportamentos de alguma maneira ou será que a gente vai encontrar uma organização semelhante a qualquer outro primata, né, então o que a gente fez foi, né, num procedimento cirúrgico expor, então o que a gente tá vendo aqui é um encéfalo de um dos animais do hemisfério esquerdo, aqui tá o sucre central e aqui o maior aumento dessa janelinha aqui, tá, então num procedimento cirúrgico a gente expôs a superfície cortical e aqui tá a fronteira anterior da área motora primária, aqui tá o sucre central e a área motora primária, o córtex motor estaria aqui, né, e o que a gente fez, então, foi fazer estímulos na, na, aqui ao longo de toda a extensão do córtex motor, mas usando esse novo paradigma de 500 milissegundos. E, como eu disse, nesse paradigma, ao invés de a gente observar a contração de músculos isolados, a gente via movimentos mais complexos, né, como esse que eu vou mostrar aqui pra vocês, só peço licença que eu tenho que tirar o pointer pra ligar. Então, eu vou ligar aqui o videozinho de um, de uma das respostas que a gente observou quando a gente estimulou um dos sítios de um dos animais, né, um dos, das regiões lá do córtex motor, e quando vocês ouvirem o som, quer dizer que a gente tá dando estímulo elétrico, tudo bem? Então, reparem Opa, só um minutinho. Botar o pointer de novo aqui. Então, reparem que quando a gente dá esse estímulo mais longo, né, de 500 milissegundos, ao invés do animal executar uma contração de um conjunto pequeno de músicos, eles executam um movimento muito mais complexo envolvendo várias partes do corpo. Nesse caso, o movimento na literatura parece muito com o que a literatura descreve como hand to mouth, que é levar a mão até a boca, né? Mas não vou entrar em detalhes em relação a isso, pra não me alongar muito. No final das contas, a gente gerou figuras como essa. Aqui a gente tem o encéfalo de um dos casos que a gente estudou. aqui a janelinha que a gente tá olhando em maior aumento aqui. Aqui tá o suco central. Pro lado de cá nós temos o córtex somatossensorial, córtex paretal, né, somatossensorial, e pro lado de cá o córtex motor. Cada pontinho desse aqui foi onde a gente colocou o eletrodo e deu um estímulo elétrico e o código de cores representa as partes do corpo que a gente viu se movimentando. Certo? E aqui a gente não tá fazendo nenhuma classificação de movimentos porque a gente teve o cuidado de evitar o viés humano, né, porque a gente vê o movimento a gente pode querer classificar segundo a nossa interpretação, mas tem que tomar cuidado com isso e fazer uma avaliação mais objetiva, né, então aqui a gente tá olhando só o mapa de movimento segundo as partes do corpo que se movimentaram. Esse trabalho já foi publicado, vou mostrar logo à frente na Journal for Neuroscience, cada um desses sítios a gente descreveu o movimento que foi gerado e em anexo nesse trabalho publicado a gente tem toda essa descrição pra quem quiser olhar com mais cuidado. Mas nesse trabalho como o nosso foco era ver comportamento manual a gente focou aqui nas regiões do córtex motor que estavam gerando de alguma maneira movimentos da mão, né, dos dígitos e fizemos uma análise mais aprofundada primeira coisa que a gente viu, né, como já era esperado é que uma boa parte da representação de movimentos aqui é dedicada a movimentos da mão o que era algo esperado porque nós primatas incluindo nós primatas incluindo humanos, né, a gente usa muito a mão como eu falei, né, então seria de se esperar que uma proporção relativamente grande do córtex motor estaria dedicada a controlar movimentos de braço especialmente mãos, né, e a gente olhou com mais cuidado esses movimentos de uma forma relativamente objetiva e o que a gente viu é que uma boa, aqui são o percentual de tipos de movimento que a gente viu para os dedos um bom percentual de um dos casos mas que representa razoavelmente bem os outros casos, né, uma boa parcela dessas regiões que geraram movimento de mão elas estavam gerando movimentos nos quais o dedão encostava a ponta do dedão encostava a ponta de outro dedo o que seria um movimento de pinça, né, como eu vou mostrar logo aqui ou se não um movimento onde a gente via apenas o polegar e o indicador se movimentando, tá, então uma boa parcela era dos sítios que a gente estimulou gerou esse tipo de movimento e muitos deles a gente conseguia ver, né, ainda que tentando evitar o viés humano a gente conseguia identificar claramente deixa eu só tirar o pointer aqui claramente que era um movimento de pinça, né, certo? e uma segunda grande parcela eram outros movimentos de flexão dos dedos uma relativamente pequena parcela eram movimentos de todos os dedos ao mesmo tempo fazendo com que a mão fechasse numa pegada que a gente chama de pegada grosseira, né, que é quando todos os dedos se fecham ao mesmo tempo e é basicamente o tipo de pegada que a gente vê em primatas que não demonstram habilidade nos comportamentos manuais ali ao longo da vida deles, né então isso aqui é o tipo de pegada que a gente chama de pegada grosseira que a gente viu numa parcela menor dos sítios que a gente estimulou que seria mais ou menos assim certo? isso aqui é o mesmo animal, tá? então alguns sítios a gente observou preensão, né, movimentos precisos com a mão e outros a gente viu sítios com movimentos mais grosseiros e uma parcela relativamente menor onde a gente observava extensão dos dedos e não flexão mas isso aqui foi um padrão, né então todos os animais a gente tinha uma representação motora da mão relativamente grande a maior parte dessa representação envolvia flexão de dedos e uma grande porção envolvia movimento de dedos isolados, né então um dedo encontrando o outro como se fosse um movimento de pinça e por aí vai agora um ponto muito interessante que a gente viu e pessoal desculpa eu tô passando bem ampassant, né bem, de uma forma bem geral, né é que muitas vezes a gente via variações em um mesmo animal na forma de gerar movimentos de pinça e o movimento de pinça ele tinha lá suas particularidades nos diferentes animais é como se cada animal a representação motora de movimentos de pinça fosse os detalhes fossem diferentes entre os animais como eu vou ilustrar aqui o movimento de pinça executado por um outro tipo de movimento de pinça executado por um outro animal então aqui a gente vê o polegar, né indo de encontro com a ponta de todos os dedos e aqui só pra ilustrar um outro exemplo foi bem interessante porque a gente viu como se a gente estivesse vendo ali diferentes tipos de movimento de pinça representados no córtex motor desses animais, né e a título de comparação a gente viu também movimentos de pegada com os pés, né então isso aqui é fotos, né que eu tirei lá do artigo mostrando que aqui eu seria o pé antes do estímulo e aqui o pé do animal depois do estímulo, né e o animal em relação aos pés os movimentos que a gente observava eles eram todos dessa natureza grosseiros a gente não viu nenhum movimento de pinça digamos assim sendo executados por pés o que faz sentido, né porque se a gente for olhar o repertório comportamental do animal a gente não vê ele nós, né e os outros primatas manipulando objetos com os pés, né o que poderia nos levar a essa questão que foi uma questão inclusive que eu levantei quando eu entrei no laboratório do João quando eu fiz lá o processo seletivo para a iniciação científica essa questão, né como é que ficaria o córtex motor do animal se ele usasse os pés ao invés das mãos para manipular objetos se ele não tivesse as mãos por algum motivo tivesse que usar os pés muito provavelmente o córtex motor do animal refletiria isso, né nesse caso específico talvez a gente começasse na hora que a gente estimulasse lá o córtex motor a gente fosse ver movimentos de pinça sendo gerados pelos pés, né é isso aqui só para a gente ter uma ideia geral desse último trabalho que a gente publicou e no final das contas olhando esses dados junto com os outros trabalhos de anatomia e eletroziologia que a gente vê e de outros grupos a ideia de que esses animais então eles têm o córtex motor deles reflete isso eles têm um circuito sensório-motor de fato relativamente complexo só vou botar o pointer de novo aqui relativamente complexos e sofisticados mas que são flexíveis, né então naturalmente era de esperar que a gente fosse ver uma certa variabilidade entre os animais até porque nenhum deles executa os movimentos da mesma maneira, né então não teria porque a gente esperar que o córtex motor fosse ser exatamente da mesma maneira apesar de seguir um padrão de construção, né e curiosamente olhando a organização funcional do córtex motor desse, do macaco prego ele tem uma organização mais parecida com o macaco resus que é do velho mundo é filogeneticamente mais distante do macaco prego é evolutivamente mais distante do macaco prego do que se comparado a outros macacos do novo mundo então esses macacos os crow monkey e o all monkey são macacos também do novo mundo das Américas mas que se eu for comparar a organização funcional do córtex motor o cérebro desse primata é mais parecido com esse do que com esse o que faz sentido se eu for olhar o repertório comportamental deles esse animal tem um repertório comportamental muito parecido muito mais parecido com o macaco prego do que esses dois com o macaco prego esses dois aqui eles por exemplo não demonstram capacidade de executar movimentos de pinça pelo menos uso de ferramenta pelo menos não tanto quanto esses outros dois especialmente o macaco prego então isso tudo faz sentido dentro desse contexto evolutivo também né como eu disse esse trabalho foi publicado na Journal of Neuroscience no ano passado com colaboração com grupo com o grupo da Lia Kubitz da Universidade da Califórnia com pesquisadores aqui da biofísica o Bruce a Gabriela que era aluna de início científico laboratório o João claro e eu não poderia deixar de dizer como a Cecília já comentou que esse trabalho ele só foi possível graças à participação do João que articulou articulava muito bem articulou muito bem essa colaboração que a gente tinha com o grupo lá da Universidade da Califórnia inclusive eu ainda tenho interação com a Lia tenho colaboração com ela ainda isso tudo graças ao João que soube articular isso muito bem e eu gostaria de fechar aqui a minha meu talk aqui a minha fala né ilustrando essa imagem que eu tenho muito carinho isso aqui foi quando eu defendi meu doutorado agora em 2016 mostrando assim para mim né ilustra muito bem como eu falei o significado do João para mim sempre foi muito esteve muito presente muito, muito atencioso como eu disse meus alunos aqui de pós-graduação e de iniciação científica conhecem o João porque eu falo muito dele e assim se eu puder transmitir para os meus alunos 10% do que o João contribuiu com a minha formação eu acho que meus alunos já vão estar saindo num lucro enorme né realmente eu sinto uma grande perda sinto né senti e ainda sinto uma grande perda com o falecimento do João que eu amaria ter aqui participando ainda da nossa vida da minha vida profissional e pessoal então realmente eu realmente sinto muito essa perda né mas para fechar pessoal a mensagem que eu quero passar que eu gostaria de passar aqui para todos vocês alunos professores na verdade não tem nada a ver com evolução não tem nada a ver com primatas acho que a mensagem que eu quero passar é algo que eu já venho falando que ficou ainda mais claro com toda essa história que eu estou contando para vocês é que eu acho que o mais importante na ciência é o pesquisador sempre falei isso e isso é ainda mais claro agora para mim o mais importante da ciência é o cientista né eu acho que a gente tem que ter isso em mente valorizar muito o cientista né muito mais importante do que um método de última geração do que o modelo que está sendo usado acho que o mais importante é o pesquisador nesse sentido no meu ponto de vista o João era impecável assim impecável realmente eu me sinto muito orgulhoso de dizer que a maior parte da minha formação científica foi graças ao professor João Franca tá e é isso que eu queria passar para vocês e fico aí aberto né agora para a continuidade aqui para nosso evento Obrigada Andrei eu acho que a gente vai deixar as perguntas para o final vamos seguir então agora muito obrigado emocionante a sua apresentação e linda então vamos agora com o professor Francisco Clascada da Universidade Autônoma de Madrid um grande colaborador do João Franca também participa de projetos internacionais como o Brain Project Human Brain Project que tem contribuído bastante para o entendimento da importância também dos estudos em primatas então queria chamá-lo por favor Francisco estou aqui acho que Andrei está ainda compartilhando a tela Andrei tem que tirar o seu compartilhamento pronto então vamos 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 ver o seu recerto Estava vendo, sim. Agora, está aqui. Está, estão vendo. Então, vamos para frente. Se eu uso o professor e assinando alguma coisa acima do slide, vocês conseguem ver? Eu consigo ver. Agora, você não está em tela cheia, né? Não, mas não vou fazer isso porque vou estragar o assunto, como já aconteceu duas vezes. Mas não, eu tenho a preocupação de que vocês saibam onde eu estou apontando. Nós conseguimos ver, sim, Francisco. Ok. Não é aquela bolinha vermelha que o André e o Sol não estão para dar. Ok. Então, muito obrigado, Cecília, pelo convite. É um prazer enorme. É uma oportunidade de reencontrar um amigo de longa data e de falar dessa pessoa maravilhosa que tivemos a sorte de vencer e de tratar como colega e como amigo. Realmente, foi para todos uma surpresa terrível. Perder-lo tão cedo, de uma maneira que ninguém tinha como aprender. A gente, de fato, estava no meio de um momento de várias parcerias em andamento, de peças sendo escritos, de um novo projeto que o Sol tinha pedido a PAPELG para focar de uma maneira mais estável na nossa parceria, no nosso trabalho de pesquisa. Mas, enfim, a vida rolou desse jeito, então, hoje eu vou lhes apresentar uma coisa que não tem só a ver com o Sol, mas também com todos os outros amigos brasileiros com os que tivemos colaboradores. Este trabalho ainda não foi publicado, é o manuscrito que a gente está, neste momento, terminando de preparar a submissão. Então, quando vocês olhem para o manuscrito, dirá mais ou menos que terá um título como esse, Transit Media, Público e Núcleos, Caramotóricos e Galáxicos. Simultaneus, Linares, Replantar, Pareta, no Temporário do Cícero. Tudo bem, depois tem uma série de nomes. Eu sei o que acontece normalmente nos papers científicos, mas agora quero me parar por um momento na parte que, às vezes, a gente não tem esse campo. Quero que acontece nessa parte dos autores, como é possível que um grupo amplo e muito diferente de pessoas, de vários países, que tivéssemos, 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 esses resultados que depois apresentaríamos. E tudo bem, depois uma história. Tudo bem, quando, alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, estabelecimos uma parceria com o grupo do Departamento de Ciências Morfológicas, da Universidade Federal de Natal, no Rio Grande do Norte, com os professores João Nagaújo e Getason Cavalcante. Eu tinha muito interesse em estender os estudos que a gente estava fazendo sobre conexões tálamocortitais em roedor, para algumas das ideias e algumas das evidências que tivéssemos achado nos nossos estudos do roedor, se agarrem aquelas mesmas questões em um cérebro mais complexo, com um tálamo também mais complexo, com um corte mais amplo, mas também com um tálamo, que depois falarei, é bem mais complicado do que no roedor. Então, com eles, começamos um pequeno projeto de pesquisa, com uma parceria, um projeto de um convênio bilateral interuniversitário, do MEC e da CAPES. E, enfim, começamos um intercâmbio de pessoas que vieram para Madrid, eles passaram tempo no laboratorio, depois aquilo foi um projeto mais grande do CNPq, do Programa Censas as Fronteiras, e eu fui pesquisador visitante especial lá em Natal, por quatro anos, e foi uma parceria ótima, em que a gente foi montando realmente um bom centro cirúrgico, e todos os aparelhos e todas as técnicas, e, sobre todo, como Andrei falou ao momento, o treinamento dos pesquisadores, para eles fazer os experimentos a cada vez de maneira mais complexa, mais sofisticada. Enfim, e o assunto rolou, está em Orlando por oito anos, quase temos alguns resultados já publicados, vários papers ainda estão sempre preparando com dados, temos quase completo o análise. Enfim, e isso criou um primeiro contato estável com o Brasil. Mas é lógico, eu tinha, de muito tempo, nos Estados Unidos, como Cecília também falou, do meu produtorado no MIT em Boston, eu conheci outras brasileiras antes do período para Natal, era na Cecília Edini, a professora Mónica Rocha, as duas da Universidade Federal de Rio de Janeiro, e eu tinha realmente vontade de, bom, de restabelecer aquela bella amizade e aquele contato científico também, um pouco depois de começar a minha parceria em Natal, vim para o Rio de Janeiro, e me encontrei com a Cecília, com a Mónica, enfim, começamos a falar, porque como a gente poderia, agora com a maior facilidade de comunicação da telecrónica, e também a maior facilidade para as atividades, etc., como poderíamos estabelecer o nosso contato pessoal, o nosso contato científico, e a primeira ideia que surgiu e que deu muito certo foi a organização de um curso na área que é a minha especialidade, as interações estadamoportitais e as redes estadamoportitais, e aquilo, como a Cecília falou na sua apresentação, foi uma iniciativa que deu muito certo, tivemos quatro edições desse curso no programa de pós-graduação, do Instituto de Física, e lá fui onde eu conheci pela primeira vez a Girlfriend, um parceiro que imediatamente a gente clicou, a gente realmente viramos muito bons amigos, passamos muitos bons momentos, científicos e pessoais, então a experiência foi longa, porque era um curso... Desculpe interromper, é só porque o som está um pouco instável, talvez pela conexão, se o senhor pudesse falar só um pouco mais lentamente, acho que fica mais fácil da gente compreender, e desculpe. Tá, tá, obrigado. Vou tentar, porque a Cecília sabe que falou rápido sempre, mas enfim, vou mais devagar então, o curso aconteceu, as amizades estabeleceram, e foram saindo outras iniciativas, e outras coisas que algumas também se falaram já, aquele simpósio internacional, satélite da Esbinec e Pedro do Santo, em 2013, com muitos pesquisadores da área da anatomia e fisiologia do cérebro de primatas, com o professor Gattaz, com muitos pesquisadores internacionais, com a Juliana Soares, enfim, foi um prazer, João, esteve, tomou conta de toda a organização, a logística do curso, enfim, foi uma experiência fantástica, além de um prazer conhecer a belíssima cidade do Groteco, Minas de Grãs. Uma das minhas colegas de Madrid, a professora Carmen Tabata, que também é uma grande especialista na anatomia do cérebro de primatas, ela trabalhou muito anos com a Patricia Goldman-Tachich, em Yale, e agora trabalha em Madrid, também veio para aquele simpósio. Depois, organizamos um simpósio satélite no Instituto de Biofísica, um simpósio satélite do Miklin Daedro, sobre o mesmo tópico, sobre as interacciones tamo-motor-quitais. Foi um prazer, e também, científicamente, um simpósio muito interessante. e também o professor Gattaz, e o professor João Franca também participou. Esse simpósio e algumas outras reuniões previas eram lugar a... Tomamos a decisão das pessoas que participaram, um simpósio de organizar, de lá para frente, uma Gordon Conference, que é o mesmo título. a interacciones tamo-motor-quitais, uma Gordon Conference muito bem sucedida, que já teve três edições, a última ano passado, no mês de fevereiro, e a gente estava lembrando, lá em California, na Gordon Conference, esse simpósio aqui na Correio Jota. Enfim, com o morro e xerno, no máximo. E depois a gente já... Depois de todas as interacciones, mais ou menos teóricas, docentes sobre questões de apresentações e powerpoints, pouco a pouco fomos identificando um área de interesse comum, ter o corte esparietal posterior, e as conexões talâmicas e corticais do corte esparietal posterior, que é um modelo muito interessante, que é o primata do novo mundo, pequenininho, muito útil na pesquisa neurociensífica, e que virou o modelo internacional de estudos no cérebro de primata. É o novo camundongo da neurociência de primata. É o seguito, o cálice exactos. Então, como maneira de articular essa parceria, começamos uns experimentos no Instituto de Biofísica, com a ajuda da professora Jordana Suárez e do professor Ricardo Gattaz, que é uma aluna do meu laboratorio, a Elgélica Córdoba, veio para a Capa, a Rio, passou vários meses no laboratorio do professor Joaquín. Também o pessoal do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Federal de Propré-Grania do Norte, o professor Bolsonaro de Lima, que podem ver aqui na mesma foto, também veio duas vezes para a Rio de Janeiro para participar nos experimentos de cirurgias cerebral. Enfim, foi uma atividade que foi a cada ano ganhando em intensidade e em amplitude. E a questão não só foi eu ou a Angélica, o original do vídeo para hoje, o Joao Franca também veio para Madrid, passou lá um mês, no ano de 2017, fazendo parte do time que processou os cérebros que tínhamos preparados no Brasil e os análisis histológicos, imunistroquímicos desse material. E, lógico, ele estava lá e teve também a oportunidade de conhecer a cidade e de visitar lugares ao redor da cidade ao longo daquele tempo. Foi um tempo maravilhoso, foi um período longo. E depois veio a esposa dele também, Ana Claus, e foi realmente um verão, há três anos agora, exatamente, que realmente teve uma incrível lembrança. Foi um período muito feliz, muito agradável. Como se tem falado, Joao era uma pessoa que era tão fácil de tratar, era uma pessoa boa, amável, inteligente e sempre alegre. Então, era uma delícia ir com ele para qualquer parte. Agora que vocês já conhecem, a parte de baixo desse manuscrito, desse título, e dos autores e das instituições que partilharam nessa parceria, vamos falar da parte superior, vamos falar de ciência, e vou tentar apresentar uns poucos dados desse projeto, desse estudo, em um contexto inicial um pouco mais geral, para que vocês possam acompanhar melhor o significado e o interesse do estudo. A gente sabe, pelos estudos de reação anonimética funcional, feitos no cérebro humano, e depois também no animais, mas sobretudo no cérebro humano, onde a resolução espacial é muito boa, que as noções mais complexas cognitivas de memória, etc., do cérebro, não acontecem em um ponto só do cérebro. Acontecem em muitos lugares, são muitas áreas, em grandes números, realmente é muito grande o número, de neurônios espalhados pela superficie do cérebro em outros núcleos profundos, não só nas distintas áreas corticales, mas também em núcleos profundos, como o cálamo, o corpo espial, etc., são necessários, ou estão simultaneamente ativos, interagindo diretamente entre eles para executar as funções cognitivas mais complexas. De alguma maneira, o cérebro não funciona como módulos isolados, sino que para aquelas funções mais complexas, se compartilham, se misturam, ou seja, combina a ação de distintas regiões visuais, auditivas, motoras, etc., para criar funções, sumações funcionais que são superlineais, que são muito além do que uma área isoladamente poderia fazer. Mas há uma pergunta óbvia, como essas áreas estão longe umas das outras e que estão cada uma no topo de uma série de módulos locais de análise, sinais que chegam pela lista, pelo ouvido, de como elas conseguem se combinar, e, sobre todo, como conseguem se recombinar de muitas maneras diferentes, de uma maneira flexível, de segundo em segundo, mudando a cada tempo. Por exemplo, é diferente quando você está atendendo, prestando atenção a alguma coisa que tem que acontecer no seu campo visual, quando o sol está enxergando, quando está buscando alguma coisa que tem mais, uma sinal mais relevante no meio de um barulho, quando é uma questão de controle de motor, ou, por exemplo, quando não está fazendo nada, simplesmente está pensando e lembrando coisas, ou quando está tentando manter na memória o número de telefone. Tem vários pontos do corte, vários pontos do palmo e do criado que estão eco-activos, estão parando entre eles e mantendo-se simultaneamente por acima de um nível de atividade de uma maneira diferente do resto do corte. Ok? Então, como isso é possível? Qual é o substrato anatomico disso? Bom, para pensar mais sobre isso, também sabemos outra coisa, é que isso não acontece súbitamente, não é que toda a rede comece a virar ativa subitamente, tudo ou nada, não, há uma progressão, dependendo do nível de atenção e o nível da intensidade do estímulo, a ativação da rede que envolve muitas áreas longínquas, uma das outras, no corte, pode ficar somente na área inicial, se a sinal tem pouca intensidade, ou não está se prestando atenção, se tem mais intensidade ou se está mais atento, chega um momento em que uma grande quantidade de áreas nos dois lados do subconcentrado do cérebro conseguem se ativar simultaneamente. É nesse momento que as percepções mais complexas acontecem, o fenômeno de consciência, a capacidade de reportar que alguma coisa foi percebida e também a capacidade de análise mais complexa. Esse tipo de construção temporal da rede funcional tem sido analisado em... Francisco, digo, por alguma razão a sua apresentação saiu, será que você podia tentar voltar? Volto, saiu. Tá. Eu acho que você tem que clicar na imagem de novo da sua tela. Ok, agora estou outra vez fora. Vou voltar a compartilhar. Agora, por alguma razão, não consigo compartilhar. Obrigado. Ainda não apareceu. Eu peço a todos que desliguem seus vídeos, por favor, porque também ajuda. Tereza, eu não tenho nada. Desliga seu vídeo, Tereza. Não me oferece a opção de compartilhar. Me mostra a tela. É embaixo, Francisco. Não, não, sei, sei, mas não vira de cor, o botão de compartilhar. Talvez, nesse caso, seja melhor sair e voltar para ver se... Ok, vou fazer, escutem, escutem, por favor. Ok. Nesse meio tempo, eu peço que todos olhem, passem seu mouse pela parte inferior da tela, vão aparecer três botões. Por favor, deixem vermelho o botão que tem um microfone e o botão que tem uma telinha do lado direito, porque aí a gente consegue desligar tanto o áudio quanto o vídeo, e isso facilita a apresentação. Bom, aqui estou... Se for em celular, eu acho que basta tocar a tela que esses menus aparecem, e aí seria desligar o vídeo junto com o áudio. Obrigada. Ok, vamos tentar outra vez. Vamos tentar outra vez. A tecnologia é maravilhosa quando ela funciona. Quando não... Você sai... A sugestão é que o Francisco saísse completamente e voltasse a entrar na sala? Sim, sim, já fiz isso, sabe? Então... Aí agora passou o mouse embaixo, fez o apresentar... Agora, fechei o PowerPoint e vou abrir. Vamos ver agora. Tá, agora. Acho que... Agora a forma dele. Ok? Volta a enxergar a tela? Sim, agora estamos vendo todos os slides, mas... Está procurando, né? Onde você estava. Sim, estava lá. Ok. Tá. A questão, então, é como passar do nível pré-consciente ou subliminal. Quais podem ser os substratos do passo entre os níveis iniciais de pensamento dos sinais nas cortes sensoriais e aqueles outros sinais que atingem tal nível de atenção ou tem tal intensidade que entram numa rede central ou que esta lista de Jaén chama o Global Workspace. Aquele ponto no qual áreas de alto nível, áreas mais complexas de distintos pontos do cérebro, embora tudo fique longe umas das outras, interagem entre elas. Nessa conversa entre essas áreas é onde essa complexa pode acontecer. Então, quais substratos podem ter esse ponto de entrada? A gente ficou interessada na possibilidade de que o talão esteja envolvido nisso. Porque a maior parte do talão, embora que o talão, como vocês sabem, é a porta de entrada da informação sensorial no córtex cerebral, a maior parte do talão não tem trabalho nisso, porque realmente nos poucos núcleos do talão bastam para conseguir injetar no córtex cerebral toda a informação sensorial. O resto do talão, que chama-se os núcleos hierólogos, realmente não tem nada a fazer com isso, porque a informação já está no córtex. No entanto, esses núcleos são muito grandes, estão se expandindo o tempo todo na evolução dos primatas e mantêm conexões com todas as áreas do córtex de uma maneira complexa. Para que precisamos tanto talão e tantas conexões se já a informação chegou no córtex, desde os núcleos sensoriais primários, que são, como falei, poucos e bem conhecidos. São similares em todos os muníferos. Qual é a função e a ideia é que essas conexões entre os núcleos hierólogos e as múltiplas áreas corticais, incluindo as áreas mais complexas da cognição, poderiam ter a ver com essa capacidade de fazer que múltiplos pontos do córtex cerebral trabalhem juntos, numa tarefa cognitiva complexa. Algumas evidências apontam que as coisas são assim, pelo menos em triâres que não ficam muito longe no córtex temporal, que é sem mostrar que a atividade do pulminar lateral, desses núcleos hierólogos, que é o núcleo pulminar, a parte lateral dele, sincroniza a atividade entre áreas que estão também conectadas corticotroticalmente, mas que só quando a atividade do núcleo pulminar, os neurônios do núcleo pulminar, precedem a atividade das áreas do córtex visual, se estabelece uma boa sincronização funcional entre as duas áreas, por exemplo, essas áreas que estão envolvidas no processamento do reconhecimento visual de objetos. Ao mesmo tempo, sabe que esse núcleo pulminar também tem conexões com outras áreas, não só do córtex temporal visual, mas com regiões do córtex frontal, do córtex parietal inferior, e que os neurônios que enervam desde o pulminar ficam perto uns dos outros no núcleo pulminar. ficam perto de uma região muito interessante e muito pouco explorada do núcleo pulminar, que é a parte medial do núcleo pulminar. Tem o pulminar um complexo nuclear enorme nos primatas, tem múltiplos grupos celulares que chamamos núcleos, e a parte medial, o núcleo pulminar medial, tem a particularidade de que tem pouca resposta a estimulação visual, por isso não tem sido muito explorado pelos neurônios fisiólogos interessados no sistema visual, mas sabe-se que tem conexões recíprocas e abundantes com muitos córtex associativos complexos, como o córtex prefrontal doscolateral, córtex singular, córtex temporal inferior, córtex temporal superior, regiões associativas do córtex temporal, córtex insular, etc. A questão é que, embora que sabe-se que tem essas conexões, a estrutura desses critos tem sido avaliada só de uma maneira muito global e muito pouco detalhada. Então, tínhamos algumas curiosidades. Por exemplo, sabemos que esse núcleo pulminar medial tem se expandido muito nos primatas e muito ainda mais nos humanos comparados com os macacos. Por exemplo, as regiões que têm se expandido mais no córtex cerebral comparando o macaco com o ser humano, até por 32 vezes em extensão, são essas regiões do córtex parietal inferior, do córtex temporal superior e do córtex prefrontal, do oscolateral central, e são regiões que sabem se estão conectadas muito diretamente com o núcleo pulminar medial, que também têm se espalhado de uma maneira enorme no pálamo dos humanos comparado com o pálamo dos macacos. Por exemplo, era mais uma razão de interesse. Uma possibilidade óbvia é que houvesse nesse núcleo pulminar medial neurônios que conectam as duas áreas ou várias áreas corticais a través de ramos, de galho, do axónio. Mas os estudos que foram feitos há alguns 10 anos para trás concluíram que não existem esse tipo de axónio. Tem neurônios que projetam o pálamo para uma área cortical, de outras zonas pertinho no pálamo para outra área cortical, e alguns neurônios na área de mistura, mas sempre conexões dependentes. No entanto, nesses últimos 10 anos, como falei, tem se publicado muitos estudos em proveedores que mostram que a regra geral é que a maior parte dos núcleos high-order, dos núcleos associativos de pálamo, tem neurônios que formam múltiples ramos, que atingem várias áreas corticais, e com muita frequência também arborizam no corpo estriado. Uma célula sozinha que nerva múltiplas regiões do pórtex e do estriado. Essas células são claros candidatos pela sua arquitetura celular. A sua membrana transmite potenciais de ação rapidamente e simultaneamente a todos esses pontos. são um substrato anatômico bastante interessante nessa possibilidade da sincronização e da ativação simultânea de pontos separados no cérebro. Então, a gente quis voltar a encerrar essa questão e ter certeza se existem ou não esses tipos de científicos no cérebro de primata, embora que tenha se concluído depois de estudos bastante concentrosos feitos no macaco que não tinham esse tipo de arquiteturas taxonais. Bom, trabalhamos nesse caso, no Marmoset. Foram feitos os experimentos no Rio de Janeiro, também, sobretudo, em Matar. Primeiro, um estudo de identificação desses núcleos para ter uma boa localização dos nossos experimentos. Uma técnica bem interessante, em modo a pensar com o transportador de glutamato tipo 2, que mostra os terminais e acionais dos acionais excitatórios que chegam num ponto do tecido. E quando fazemos essa tensão, que aqui mostro em cor cinza, dá para ver que o núcleo pulinar medial, que está marcado em pul, aqui, 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 não tem aferentes subcortitais excitatórios. Um núcleo de tala mucariana que não tem nada, não recebe nada, excidatório do tronco do céfalo da rechina, de nada. Realmente, tudo atividade cortical, input cortical que ele processa. Nesse núcleo, a gente fez microinjeções e ontoforeticas de substâncias marcadoras que produzem uma visualização completa dos acionais que saem dos neurônios naquele ponto. Temos uma coleção ampla, temos mais dos que estão nessa imagem, mas realmente dá para fazer um mapeamento muito preciso. E, uma e outra vez, o fato é que, de qualquer ponto do núcleo que você inyecta, tem uma marcação ampla na corteça, mas há uma diferença. Naquelas inyeções feitas na metade anterior do núcleo urbinar medial, a marcação atinge múltiplas áreas do córtex. Quando as inyeções são feitas, uma metade caudal, metade posterior do urbinar medial, como essas daqui, toda essa epileira daqui, esses só inerdanam o córtex temporário. Temos também algumas inyeções que caíram fora do núcleo urbinar medial. Vécter, todo ele é a parte mais medial do núcleo urbinar lateral, é uma boa maneira de ver a separação entre esses dois núcleos, senão tem uma boa divisão histológica. Quando você faz uma inyeção dessas, de um ponto pequenininho do táramo, aparece marcação no córtex em pontos separados, como falei, na metade anterior do núcleo urbinar. Tem uma boa marcação de axônios nas camadas intermeias e na camada U, na camada mais superficial do córtex cerebral. Dá para ver muito bem baricociais axonais, dá para ver muito bem também pontos de divisão da substância branca, e que os axônios continuam, se trajetam na substância branca, mas emitem um ramo que vai para a superfície, para uma área cortical. Essas imagens correspondem aos pontos assinalados com as setas nessa outra imagem. Enfim, desse jeito, a gente analisou a distribuição da marcação no córtex sobre uma representação plana da superfície do cérebro, tomada da atlas do Marcelo Rosa, que acho que está na audiência deste simpósito, uma modificação e simplificação para ter uma boa guia de onde colocar a marcação que a gente observava nesses casos de experimentos marcados. E esta é a maneira em que o análise foi feito. Depois de ser eçao pequenininha, aparecem pontos de marcação em múltiplas áreas do córtex, arrebolizações, de axônios, no córtex prefrontal, dorso lateral, no pérculo do surto lateral, no córtex paletal inferior, no córtex temporal superior, e até no córtex temporal inferior, no limite com o córtex encorrenau, nas áreas TH e TL. Quando isso é representado naquele mapa plano que mostrei, dá para ver que este pequeno ponto, este pequeno ponto de aqui, este pequeno pontinho no tálamo, os seus axônios atingen, os neurônios que estão aqui têm axônios que atingen, o córtex prefrontal, dorso lateral, parietal inferior, variedade superior, parietal e temporal inferior. Fizemos outros experimentos como esse, cada um deles, o padrão de marcação producido foi similar, com pequenas diferenças, quando a inisófica mais dorsal ou a marcação fica mais medial, no córtex temporal, quando a inisófica um pouco mais caudal diminui a marcação do logo préfrontal, do logo frontal, mas, enfim, o padrão é muito semelhante. Até atingir o nível 3.0, da lá para trás, entramos numa área do núcleo colunar medial até bem diferente. Cá, a marcação, temos vários experimentos, esses são só umas, alguns casos temos mais, uma e outra vez, só temos marcação no logo, no logo temporal, que são vários focos, às vezes mais mediais, mais dorsais, mas, de cada ponto, sempre várias áreas de marcação, uma área relativamente extensa, mas toda ela focada nas áreas do córtex temporal associativo, áreas que estão envolvidas no reconhecimento reconhecimento de objetos, de caras, das fases dos outros, com específicos, dos outros macacos, enfim, áreas que estão envolvidas em percepção visual muito complexa, não de aspectos simples da visão, mas de objetos e de identificação de padrões complexos. Quando a injeção fica medial, no núcleo colunar medial, perto do canto mais medial, a injeção é extremamente pequenininha, não sei se dá para ver na tela, mas é um ponto extremamente pequeno, são umas poucas docenas de neurônios que foram atingidos, mas esse ponto tal pequenininha outra vez vários pontos do córtex, neste caso, o córtex prefrontal medial e o córtex temporopolar, vai ser enervado desse ponto. Fica bem longe do outro, mas os neurônios que saem daqui atingem quais são as situações necessárias estão longe de uma das outras. Quando isso é analisado com todos os casos juntos, dá para ver que temos dois padrões no núcleo colunar medial. A metade anterior do núcleo atinge de córtex frontal, singular, insular, palietal, temporal e até regiões anteriores estres triadas de córtex occipital, pouco. A maior parte da conexão é com o glóbulo temporal e o glóbulo frontal. No entanto, a metade caudal do núcleo colunar medial são áreas temporais. Quando cruzamos a fronteira do núcleo lateral, do núcleo colunar lateral, a aparcação vira completamente occipital e temporal com uma aparcação intensa das áreas extraestriadas visuais. Também fizemos uma análise da distribuição e do tamanho das balicodacidades sinápticas e queria mostrar esses últimos dados que são bem interessantes. Agora que conhecemos com detalhe a posesão dos axóneos que saem desses pontos pequenos do núcleo colunar medial, colocamos inyecções de marcadores axonais retrogrados que se acumulan no corpo dos neurônios nesses pontos específicamente. Quando a posesão das inyecções estava bem alinhada exatamente no lugar que tínhamos observado com axóneos marcados naqueles outros experimentos, observamos a presença de primeiro no núcleo colunar medial de neurônios que iam para o lobo frontal, vermelho, e neurônios em azul, azul, que iam para o lobo varietal. Mas também muitos neurônios, não na grande maioria, mas um número consistente de neurônios que tinham dupla marcação, que tinham os dois cores, vermelho e azul, na soma. Aqui o confocal virou verde, mas a questão é a mesma. Tínhamos neurônios que tinham os dois marcadores. E fizemos outra combinação também, combinando córtex temporal e córtex prefrontal. E mais uma vez, embora que esteja em uma injeção muito pequenininha que tenha muito pouca marcação e o número de neurônios total marcado foi bem baixo, tinha dois neurônios marcados nessa série e outros dois na outra série. Enfim, não é uma marcação aliada, neurônios muito bem marcados. A gente vive muito interessada nisso, quisimos uma vez mais detalhada e combinamos também a marcação com, disculpa, que seja seguida. Combinamos a marcação com um marcador anterógrafo também para ter uma ideia de se os neurônios ficavam em áreas que estavam recebindo inervação de uma ou outra área. E aqui temos um experimento desses em que tem os neurônios azuis que projetam para o corte parietal, os axónios verdes que descen do corte parietal, os neurônios vermelhos que projetam para o corte prefrontal do solateral e os axónios vermelhos que é aquele poço vermelho que está lá no meio que está são axónios córticos que descen do corte prefrontal. Dá para ver que os neurônios acho que posso fazer um truque essa vantagem de não ter a tela completa. Dá para ver aqui na imagem como os neurônios azuis estão no meio dos axónios verdes, os neurônios vermelhos estão no meio dos axónios vermelhos. São como dois compartimentos cada um com suas conexões recíprocas de ida e volta entre as duas regiões do córtex. Mas também tem outros neurônios como esse daqui esse outro daqui esse outro daqui que tem as duas cores. São um cor violeta porque tem cor vermelho e cor azul. Depois encerramos com mais cuidado no confocal como pode encerrar melhor aqui nesta parte direita da tela. São neurônios que tem as duas cores que são axónios que estão indo para o corte prefrontal e o corte parietal. E além disso temos também neurônios vermelhos que ficam no meio dos axónios verdes. E temos neurônios azuis que ficam no meio dos axónios vermelhos. Temos por isso uma posibilidade de interação complexa entre o corte prefrontal e o corte parietal através de o binário medial. Podemos ter neurônios que recebem sinais da outra área que dizem que os axónios corte parietalâmicos e vão de volta só para aquela área e também temos neurônios que recebem sinais de uma área e da outra porque estão aqui no meio ou estão necessários de mistura e depois seus axónios se planificam e atingem as duas áreas. A diferença entre uma sinal e a outra é que é sinal que chega por um neurônio que só vai para uma área ou para a outra independentemente não vai ser necessariamente sincrônica. Por enquanto o sinal que chega de um neurônio desses que tem axónio ramificado vai ser sempre sincronizada nas duas áreas. Isso vai a gente acha que pode ser um fato que favoreça atividade sincronizada entre os dois pontos do corte que de outra maneira ficam longe um do outro e podem obter a través do tal a mão um sinal de que o nível de intensidade ou que o nível de atenção das duas referido a um estímulo atingiu o nível suficiente para propagar atividade além da região onde está se originando e envolver múltiplas áreas porticais em diferentes pontos do corte e sei que tenho pouco tempo não sei se já passei comparamos aquele problema com aquele não quero me entretener mas só queria voltar para o início da minha apresentação foi uma pena que esse trabalho vai ser firmado pelo Joe a título oposto mas realmente não tive tempo de mostrar para ele as figuras bem elaboradas a última vez que estive com ele no ano passado no mês de fevereiro no início de março desculpa ainda não tinha todo esse material que não elaboraram mas ele estava com muito interesse sem saber como ia dando os resultados dos experimentos e tenho a mesma lembrança que Andrei falava ele estava interessado no trabalho e preocupado pelo desenvolvimento dos projetos dos seus alunos orientados depois da educação e falamos de cada um deles e do período que tomasse conta de continuar o trabalho que eles tinham começado com uma naturalidade e com uma alegria e uma serenidade que foi impressionada eu saí daquela casa realmente muito impressionada passei a tarde inteira com ele com a sua esposa com a Ana Claudia ainda lembro muito bem enfim esse foi o meu comentário e a coisa que eu queria mostrar agora podemos pensar também para as perguntas quando você quiser Cecília Obrigada Francisco muito obrigada Linda paleta também então acho que a gente pode abrir para perguntas ou falas de quem quiser o diretor do Instituto de Biofísica está agradecendo aos palestrantes e participantes dizendo como é importante essa oportunidade celebrarmos a vida e o impacto que o professor João Franca causou em sua área de estudos na formação científica e humanística de seus alunos e colaboradores Obrigada Bruno então podemos abrir para perguntas eu posso começar fazendo uma pergunta para o Francisco antes da pergunta será que eu podia claro mostrar uma coisa da minha tela aqui deixa eu ver se eu consigo colocar embaixo eu tenho apresentar agora está vendo na barra de baixo à direita vocês estão vendo o PDF não ainda não professor Ricardo qual é o browser que o senhor está eu estou eu estou no Google no Chrome mesmo né então deve funcionar deixa eu ver se eu consigo ele não não me dá essa opção mas é basicamente share Windows vamos ver se aparece agora o meu apareceu está aparecendo eu tive o prazer e a honra de ser chamado pelo João para orientar uma aluna que esse é o trabalho dela então eu só queria mostrar que ele foi feito em memória do João e as palavras que estão aqui são autoexplicativas eu não eu não conseguiria ler elas agora sem ficar muito emocionado mas ele era um grande cientista jovem que foi muito cedo ele fez ele fez grandes contribuições pela anatomia do córtex cerebral em várias espécies era só isso que eu tinha que mostrar um abraço para vocês obrigada Ricardo obrigada eu queria também falar da presença de vários colaboradores da área de neurociência de primatas que estão também presentes aqui Marcelo Rosa Carmen Cavada estava aqui há pouco Siddhartha Ribeiro Cláudio Serfati que está de outras instituições representante aqui é é muito bom ver essa rede que foi formada e que as pessoas continuam ligadas no que o João fez na iniciativa de aumentar a rede a massa crítica de pesquisadores nessa área então queria agradecer a presença de vocês também aqui nessa homenagem e eu não sei se a Ana Cláudia está aí ainda estou vendo o Rafael Ana Cláudia não sei Cecília eu queria só eu posso eu só queria eu só queria deixar claro o João faz muita falta não só para quem trabalhou com ele colaborou com ele e trabalha na mesma área mas de todos nós do programa de neuro pela personalidade pela forma afável com que ele tratava todo mundo com humor e isso eu acho que fica para todos nós não não é claro que eu imagino que mais alguém teve tanto contato permanente com ele mas eu particularmente que não tive colaboração direta com o João mas com quem eu tive o prazer de conviver dentro do programa eu acho que eu falo por quem não era colaborador nem trabalhava na área que nós eu pelo menos e eu acho que nós todos sentimos muita falta dele no programa com certeza alguém mais quer falar eu queria dizer fala pode ir Marcel não só queria dizer que é uma experiência muito interessante para mim estar aqui duas e meia da manhã vendo um monte de gente que eu não vejo há muitos anos e eu agradeço ao João onde quer que ele esteja por essa oportunidade bom eu também eu queria agradecer a Cecília Francisco Andrei por estar aí ajudando a gente a reviver esses momentos com o João faz muita falta para todos nós pela apresentação desses dados bonitos também do Andrei e do Francisco e e lançar uma pergunta mais geral tem algumas perguntas a Cecília viu aí no chat mas aproveitar e lançar a minha aqui pode ficar mais para o final para uma coisa mais geral e só lembrando né então dessa no papel do Puvinar nessa rede complexa na influência lá no aquelas diversas áreas que o Andrei mostrou e essa rede então cada vez mais complexa aí como o Cascar também está mostrando para a gente essas conexões aí para todos os lados então como que o Puvinar está atuando nisso aí pensando também naqueles trabalhos mais recentes lá que o Marcelo pode falar mais para a gente aí está mais perto dele aí dos pesquisadores australianos né do papel do Puvinar lá mandando conexões competindo em poucas conexões por exemplo que vão de V1 para a MT né e ganhando essa competição e transformando então essas respostas Juliano então eu eu aceitei quando eu comecei a fazer o meu trabalho na biofísica o Ricardo fica longe do Puvinar é muito complicado tudo que eu fiz no Puvinar até hoje foi outras pessoas fazendo eu só colaborando porque eu escutei duas coisas que o Ricardo me falou nunca estudo Puvinar e não estudo visão de cor é muito complicado o Puvinar eu me lembro bem visão a cor eu não me lembro mas eu ainda eu ainda acho o Puvinar o o o o o maior enigma do sistema nervoso mas é é isso aí o Puvinar continua a gente né a pergunta então é como que o Puvinar estaria aí agindo nessas áreas mais para frente do córtex visual nessas áreas aí que o Andrei está mostrando para a gente que o Francisco também está mostrando né ele tem também esse mesmo papel ele também entrou competindo só um minutinho eu queria antes de a gente entrar nessa discussão eu queria ver aqui a Ana Cláudia João aqui agradecendo a homenagem agradecendo as palestras do João do Francisco Andrei tá ela está muito grata pela homenagem tá só para vocês palestrantes saberem tá agora vocês podem continuar a discussão Cecília sim Antônio Pereira Oi Antônio tudo bem eu queria eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o seminário convite eu adorei a homenagem mandar um abraço para para a Ana Cláudia e para todos os colegas aí os velhos amigos do do instituto e dizer que eu tive uma convivência intensa com o João Franca eu Cláudia e e João fomos os primeiros alunos da Ediane Voxan e durante e essa convivência com o João me marcou muito eu estava até falando esses dias né que ele era da ficção científica e ele 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 falava muito da trilogia Asimov e a Apple vai lançar agora em 2021 e a série baseada na trilogia e isso me fez mais uma vez pensar no João né que era uma pessoa extremamente culta inteligente agradabilíssima uma pessoa que alguém já falou aí eu confirmo né o mais comum é você ver o João no laboratório com um sorriso no rosto e eu tenho muita sinto muita falta né eu colaborei muito com ele a gente tem muitos trabalhos publicados em conjunto era muito fácil eu trabalhar com ele e queria mandar um abraço para vocês todos aí e em particular para Ana Cláudia e para os outros colegas aqui que são tantos né que se eu for nomear eu vou passar um bom tempo aqui um grande beijo para vocês abraços obrigado Antônio Antônio deixa eu pontuar uma coisa é eu essa trilogia do Isaac Asimov eu li sou fascinado amei e eu li por causa do João quem me deu a primeira unidade do Isaac Asimov foi o João que me falou e ele me deu de presente e assim tem um carinho enorme né pela você comentou me veio o João na cabeça porque ele além de tudo sempre foi uma influência muito boa né para mim né com leitura inclusive me deu o livrinho me falou do livro me deu de presente a primeira unidade da saga e eu amei li todas Cecília estou vendo Eliane chegando aqui você pode falar vamos ver se eu consigo falar porque muita emoção essa vai ser difícil essa homenagem queria mandar um grande abraço para a Ana para toda a família dela para o filho e agradecer vocês né de fazer essa homenagem para o João que faz tanta falta para a gente né a gente não dá para acreditar que que ele se foi tão cedo só isso eu queria só deixar esse grande abraço para para todos especial para para a Ana e para o João Felipe obrigada obrigada Eliane bom vou mandar o meu beijão para todo mundo também que bom ver o Antônio ver todos vocês aí hoje celebrando a nossa vida com o João né que continua obrigada eu vi que o diretor do instituto estava querendo falar alguma coisa mas acho que ele acabou saindo vamos ver talvez só que o o oi 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 Bruno eu fiquei na dúvida aqui a minha conexão aqui ela não está muito boa hoje e aí eu fiquei na dúvida se vocês me ouviriam bem e aí eu eu escrevi mas já que eu estou falando aqui né agradecer a todos que participaram particularmente os palestrantes mas todos que estão assistindo mesmo aqueles que estão no meio da madrugada assistindo a essa palestra é um prazer enorme recebê-los no instituto de biofísica ainda aqui dessa forma virtual para comemorar os 75 anos do instituto né e ainda mais importante nesse momento para comemorar o João né porque eu eu tive pouco contato com o João infelizmente mas acho que das poucas vezes que eu tive contato com ele a sensação foi sempre de sair mais mais leve e mais mais tranquilo depois de conversar com ele uma pessoa de uma inteligência assim realmente chegava a ser assustadora e mas também de uma uma facilidade de você se aproximar e conversar com ele impressionante eu conheci um pouco mais o João através dos seus alunos né que eu honraram muito o que o que era o João e o que é né ainda vivendo na nossa memória como o Andrei né que eu tive a chance de conviver um pouco mais como representante de alunos a Júlia também e que eu sempre fiquei porque todas as vezes que eu tive que avaliar algum processo seletivo ou coisa parecida após a doação e caía ou na ou na SEAC e caía com o trabalho do João era uma coisa assim bastante é é é a a não era um humilhante né era de você ver o tanto que você não sabia e o tanto que se tinha para conhecer em termos de ciência um campo totalmente diferente e como o trabalho de altíssimo nível estava sendo desenvolvido aqui no Instituto de Biofísica e até por conta disso eu tenho conversado muito com o Bruce em relação ao biotério e aí eu gostaria de fazer essa declaração de forma pública aqui que o biotério de primatas ele é considerado como uma estrutura estratégica do Instituto de Biofísica e como uma estrutura estratégica todo o esforço será empregado para que ele continue funcionando e de forma cada vez melhor esse é o nosso compromisso e acho que é o mínimo que a gente pode fazer para honrar a memória do João tá muito obrigado Obrigada Bruno excelente então pessoal acho que a gente volta aqui para a pergunta que a Juliana fez eu não sei Francisco não sei se o Francisco está aqui ainda na sala para responder que já está tarde provavelmente sim sim ainda não é tarde mas só há seis e meia da tarde Francisco você ainda se recorda da pergunta da Juliana não acho que não percebi a pergunta completa eu já perguntava sobre tudo nada mas não lembro bem exatamente é bom não sei também onde é Juliana volta por favor era uma pergunta mais global uma provocação geral aí para para todos né essas conexões do Puginar essa rede tão complexa que ele forma e a maneira como ele entra na evolução né competindo com as conexões antioriginais por exemplo de V1 para MT né ele entra competindo com aquilo ali se estabelecendo inclusive mudando um pouco ali das funções dessas áreas né então como que vocês enxergam isso bom quer dizer alguma coisa André? não não Francisco vou deixar não acho que o Puginar também não é uma coisa tão nova né os estudos desses últimos anos do grupo do Takeshi Kaneko da 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 na Terra há vários estudos que mostram que as divisões fundamentais do Puginar estão já muito bem marcadas no camundão no camundão você tem o lateral posterior medial rostral do Puginar medial lateral posterior medial caudal do Puginar inferior lateral posterior lateral do Puginar lateral e tem os padrões de conexões simples e muito mais pequenos, lógico, tudo mas é uma versão à escala do que o pulminar tem de essa maneira, até as interações retrógradas de feedback através do pulminar para o que você tem desde o pulminar lateral acho que de alguma maneira a ideia da competição acho que os dois saem na corredeira e saem juntos não é que chega primeiro está um e depois chega o outro e depois também a vantagem é que o pulminar pelo menos essas regiões que eu estudo mais ele está se espalhando e inertando regiões que são novas regiões que estão se expandindo de uma maneira muito acelerada na evolução de primatas isso que eu tenho mostrado nesse slide que eu compus hoje, meio misturando dados de vários autores aquela ideia de que as áreas que esse núcleo inerva são áreas novas áreas que realmente quase o macaco tem ainda muito pequenininhos que provavelmente no ser humano ainda são maiores e tem conexões mais extensas desde o complexo pulminar então de alguma maneira não é competir por um espaço fechado por um espaço cortical tem o crescimento do córtex que se acompanha com um expansão de conexões parâmicas e também com neurônios novos em algumas regiões do complexo pulminar provavelmente também em alguma área do complexo pulminar lateral ou de pulminar inferior mas sobre tudo no pulminar inferior é obvio se de alguma maneira você enxerga sem saber o que o pulminar é e compara um macaco ou um saguí com um ser humano o que parece é que os humanos temos um tumor cerebral lá na parte medial do complexo pulminar é uma coisa que faz um bulto uma coisa grande é uma coisa estranha não é fácil imaginar até às vezes apossessado as coisas porque tudo fica como apartado e apertado pela expansão de tudo nas partes mais melhores enfim essa é a minha perspectiva e a minha resposta a sua provocação não sei se você gostou tá ótimo obrigada eu tenho uma pergunta do Bruce Lima para o Andrei eu não sei se o Bruce quer fazê-la diretamente ou Bruce bom o Bruce pergunta para o Andrei como explicar que uma única espécie aqui da América do Sul tem adquirido sofisticada capacidade manual por que não as outras também? é interessante essa pergunta do Bruce não sei se ele está aí é um exemplo perfeito de uma pergunta que eu ia adorar ter uma ajuda do João que o João era um ato que ele falava de evolução e eram justamente esses tópicos que eu gostava mais de debater com ele porque ele demonstrava um conhecimento muito profundo muito profundo mas assim dito em linhas gerais acho que na verdade não é uma questão de explicar a gente simplesmente teve isso assim que o sistema se desenvolver aqui nas Américas agora um ponto interessante é que o ambiente da forma as pressões ambientais o ambiente como ele é como ele foi ao longo da evolução nas Américas permitiu o surgimento de circuitos neurais tão sofisticados como surgiram lá no velho mundo e um ponto importante que a gente destacou bastante nesse trabalho que a Lia vem pontuando bastante nos trabalhos dela é a forma como esses circuitos sensórios motores incluindo o córtex motor como é que eles se constroem como é que eles se construíram na organização a nação motora e é curioso ver que a forma como esses circuitos estão organizados que é um resultado de como eles surgiram ao longo da evolução é muito parecida na forma como aconteceu na América em comparação nas Américas em comparação lá com o velho mundo então é como se existissem princípios básicos de construção de organização de circuitos sensórios motores os quais tanto os sistemas que surgiram no novo mundo como os no velho mundo eles meio que tem que obedecer esses princípios básicos que a gente vislumbra fazendo esses trabalhos de comparação agora tem primatas que não tem a mesma habilidade manual mas não quer dizer que claro aquela discussão clássica da evolução não quer dizer que eles estejam menos adaptados quer dizer que não tem um sucesso evolutivo sucesso reprodutivo menor simplesmente o nicho que eles ocupam não necessita tanto de você ter habilidades manuais de usar ferramentas enfim quem ocupou esse nicho de certa maneira acabou sendo essa espécie esse gênero que a gente trabalhou bastante mapajudo não sei se já se mudou de novo mas que é o gênero dos cebos os caputinos 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 mas enfim acho que essa é a minha contribuição em geral dentro dessa temática e reforço mais uma vez que é exatamente o tipo de tema que eu adorava ter o João junto no debate que ele realmente demonstrava um conhecimento enorme disso dessa parte desse aspecto evolutivo se o Bruce está aí se eu satisfizo a atenção dele eu queria perguntar uma coisa para o Francisco pode? sim pode você mostrou que olhando nos níveis diferentes do pulvinar medial e de repente tem uma transição clara nas conexões deixa de ser eu ia até perguntar se quando você botou aquelas três injeções você estava tentando especificamente olhar no default mode network sim realmente dá para eu não falei não mencionei a default network mas você percebeu que seu núcleo está claramente no meio da default network é verdade mas a minha impressão é que o pulvinar está construído de uma maneira muito modular isso é uma questão mais geral do TALAMO o TALAMO tem uma organização topográfica somatotópica retinotópica lá onde processa informações sensoriales onde tem reproduzir superfícies receptoriais auditivas visuais somatosensoriais ou seja mas lá onde não tem que representar uma superfície sensorial qual é a lógica espacial do TALAMO a minha impressão é que o que o pulvinar tem é um mosaico tridimensional de pequenos minhos celulares que maximizam a possibilidade de interação em curta distância entre módulos de conexões muito diferentes eu não falei porque não tive tempo tem que ter em conta que tem também os membritos dos neurônios e os membritos estão o tamanho desses línios e a proximidade entre os línios estão conectados com áreas diferentes não só frontal e parietal também entordinal cíngula orbital enfim um monte de áreas associativas esses línios estão tão colados um ao outro tão perto um dos outros que necessariamente sinais que estão indo e vindo entre áreas corticais muito diferentes vão interagir vão atingir o árbol dendrífico de uma maneira parecida ao que acontece nas camadas do córtex onde você tem uma laminação e tem uma separação de feedback de diferentes símbolos sensoriais circuitos etc em camadas no pulminar você vai ter isso em três dimensões de uma maneira muito flexível de uma maneira que a evolução pode seleccionar pontos de interação interessante pontos em que tem uma boa ligação uma boa sincronização entre cortes parietal e cortes ou entre o córtex entorbrinal e o córtex temporal e o córtex orbital porque é uma questão de memória olfativa o que você quiser tem uma possibilidade de múltiplas interações que acontecem na escala de um árbol dendrífico em poucas centenares de micrômetros que não podem acontecer no córtex porque lá as coisas ficam muito longe das outras então afinal a integração dos sinais nervosos só acontece quando os sinais atingem o nível ou tamanho de um neurônio se as sinais não se sumam na membrana de um só neurônio as sinais não se integram nunca estão em um neurônio ou em outro mas se não convergem em uma cedulinha só não podem ter integração multimodal ou sumação superalineal de sinais que vêm diferentes acho que o pulvinário oferece um ponto pode ser um dos pontos o claustro pode ser outro mas o pulvinário medial sobretudo pode ser um ponto onde as interações entre áreas que ficam muito longe de uma na outra acontecem na escala do neurônio na escala de um dendrito que é a escala que é importante para a integração da computação em esses dendritos e você viu alguma diferença morfológica quando você viu a transição nas conexões não não tem como é um nível estereotáxico e además acontece em poucos centenas de nitras da mesma maneira que o domínio o domínio que vai para o corte prefrontal muda bruscamente para aquele outro domínio que vai para o corte espalhital ou o domínio que vai para o corte estentoral são como falei como ilhas como niños perto colado um ao outro bem perto mas com um limite bastante brusco então aqueles menores que estão no meio tem os sinais das duas áreas aqueles que ficam lá no centro do domínio já não tem mais sinais do que acontece naquele ponto onde os reações corticotalânicos vão bem para aquela área acho que é uma estrutura que pode ser interessante dessa maneira de uma maneira bastante não planificada não geométrica como no corte numa modulação tridimensional você pode ter múltiplos pontos onde aconteçam interações intermodais ou associativas ou chame como queira que tenham valor biológico que tenham que possam ser selecionadas positivamente porque é bom manter um número na sua cabeça quando tem que marcar o telefone sabe ou por outra razão mais prática para o manejo de ferramentas ou o que for é uma coisa que não provavelmente há muitos pontos onde não é muito interessante ter uma mistura de sinais mas outros podem ser lugares onde realmente os neodonios tenham uma mistura de sinais ideal para combinar atividade de áreas que estão pela pressão seletiva pelo desenvolvimento do esqueleto ou do que for pode ter mudado e agora tem uma pinça manual mais controlada não sei isso levaria uma conversa mais longa talvez a próxima vez que a gente se encontre em algum meeting Marcelo temos uma conversa sobre isso mas acho que o pulvinário na minha cabeça é uma coisa que pode ser parecida ao que o córtex o córtex cerebral das aves um córtex que não é laminado um córtex que é um Francisco um estudo tridimensional então obrigado vou deixar o Ricardo agora sim só para saber o tamanho dessas interações são equivalentes ao tamanho do glom do glomero do descrito na década de 60 no pulvinário ou eles são maiores não as interações acontecem no âmbito no rango de 100 200 300 micras o diâmetro dos árboles tendríficos dos neurônios do pulvinário do saguí por exemplo são 400 450 micras todos os eu tinha até uma figura que não mostrei posso mostrar eu não sei se é demais já mostrar uma coisa mas é porque tenho um diseño e é muito melhor falar sobre diseños eu sou anatomista sabe não tenho como falar sobre diseño mas eu estou pronto para ver eu estou pronto para ver deixa deixa só que eu acho que tenha um diseño na final onde você procura aí Francisco vou falar oi Elisa sim Elisa olá bom ter você aqui Elisa seu microfone está desligado liga o microfone Elisa oi não liguei 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 oi gente estou aqui de longe apreciando esta conferência e como eu disse no chat é muito bom poder assim estar junto com vocês para a gente lembrar de todo o carinho e de toda a falta que o João nos faz eu estava lembrando aqui como eu saí muito cedo logo que ele bem logo que ele começou assim a gente sobrepôs talvez um ou dois anos e depois eu fui embora mas a minha lembrança que eu fiquei dele é dele muito jovem e da gente fazendo experimentos durante a noite com gambá dentro da e ele trazia sempre os comida de beber num jarrinho assim ele adorava comer as comidas de beber eu achava aquilo esquisitíssimo mas a gente dava gargalhadas a noite inteira foi muito divertido e até hoje eu considero ele assim o meu sobrinho científico que ele trabalhava com a Eliane que era minha irmã científica digamos assim então eu tenho sempre tive muito carinho por ele e é muito legal ter visto como que ele evoluiu e criou assim todo um grupo e contribuiu tanto para para a nossa ciência em geral de qualquer maneira queria só dar um beijinho aqui para todos mandar um abraço aqui de longe e eu vou voltar para o Francisco para ele poder nos mostrar mais dados então beijo obrigado Elisa obrigado bom te ver Francisco mostra aí para a gente eu gostei muito do seu slide do do Salman e do Charman eles são muito bons bom este é o slide que eu queria mostrar a minha impressão é que o curvinário é uma amalgama ou uma mistura um mosaico uma salada de pequenos domínios celulares cada um deles conectados com uma área de maneira principal mas nos quais os dendritos dos neurônios que ficam na periferia dessas sillas estão recebendo sinais de outras áreas porque tudo acontece em uma escala tão pequenininha que é suficiente para que um neurônio fique por exemplo esse neurônio que está aqui está recebendo sinais das acções córticas talânicas azuis e das acções córticas talânicas amarelas ou isso pode acontecer assim na área de encontro entre as duas áreas ou até na área de overlap onde tem área de overlap pode acontecer também então esse tipo de mistura caótica de sinais pode ter muitos pontos de interações que sejam interessantes e que evolutivamente este tenha se selecionado e para voltar para qual era a imagem que você pedia Ricardo era essa? Ricardo? Ricardo? Era a do Salma a do Salma a do Salma a do Salma sim, sim, sim era essa é na verdade queria fazer só um comentário eu tenho trabalhado agora com a ideia de que nós fazemos representação neural num network não existe nenhuma área visual que tenha a percepção e aí eu tenho vamos mandar para você uma revisão que eu escrevia agora para os oftalmologistas e que fica claro que quando você muda a posição da cabeça você muda a representação visual mas essa representação visual ela não está em nenhuma das áreas tanto como o movimento ocular tem um sistema de de remapeamento no córtex infrotemporal você precisa ter uma rede e essa rede tem que ser dinâmica para remapear o seu slide anterior que é o do Charman esse não esse aliás esse slide é muito legal eu vou tentar achar ele se não você me manda esse slide que eu quero estudá-lo numa coisa que o Marcelo Rosa passou para Juliana para fazer inativações de GABA e isso evoluiu nós colocamos GABA em vários lugares e o efeito é sempre o mesmo então eu eu vou entrar na internet daqui a pouco para procurar isso mas só quero dizer que foi um prazer enorme ver essa apresentação de vocês revê-los todos acho que é incrível que o Marcelo às duas horas da manhã esteja lá mas eu não perderia isso por nada principalmente pelo João um abraço a todos um abraço Ricardo muito obrigado bom acho que agora tem uma outra perguntinha que ficou aqui eu vou depois encaminhar para os palestrantes e eu queria agradecer imensamente ao Andrei e ao Francisco pelas maravilhosas palestras que vocês deram e pela oportunidade da gente ver o corpo de resultados do trabalho do João e também as diferenças as diferentes influências não só científicas mas humanas né ele teve a Ana Cláudia está de novo mandou uma mensagem agradecendo muito a vocês falou que a família toda estava assistindo e que eles ficaram muito emocionados então ela não quis falar tá muito obrigada pessoal obrigada Marcela Elisa Francisco gente de longe que está aqui participando Elisa sugeriu que o biotério dos primatas devesse ter o nome do João não sei se já tem alguma homenagem ali enfim foi uma sugestão dela eu queria agradecer também a Juliana por ter me convidado e se tiver outras palestras não deixa de mandar com certeza sabendo que você está aí agora as duas da manhã eu queria também agradecer a Juliana que ela foi fundamental para na articulação desse simpósio muito obrigada a todos gente acho ótimo a ideia de nomear os os biotérios de primatas na verdade nós temos dois biotérios de primatas agora que são sempre foram abertos a todos mas que agora tem uma onda no instituto que tudo tem que ser multi-usuário é claro ele já foi multi-usuário desde a criação né mas nomeá-lo de João Franca eu acho que ótimo um grande abraço a todos hein abraço a ideia da Elisa obrigada pessoal a salva de palmas aí para vocês e para o João também nossa homenagem ao João olha só a gente com a salva cerrada ficou mais velha mas ele é a idade chega para todos nós obrigada pessoal a Elisa Andrinha também um abraço um abraço para todos muito obrigado pessoal até muito cuidado com a polêmica abraço pessoal grande abraço é obrigada Obrigado. 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 Obrigado.